Chega de acionar, expressão para o voto está completo, documentos estão aborrados. Ok. As cintas estão ajustadas, acionadas, seletores em ônibus. Freys checados, inclusive os disjuntores estão todos armados, inclinados. Mão de botas checados, mas muitos desligados. Ok. Chega de acionar está completo, cheque de acionamento. Só tira o parking brake para a gente, por favor. Cheque de acionamento, matéria ligada. Ok. Bicô, rádio desligado. Acho que vai rir. Rádio de paróquia, rádio de copeta, uma, duas, três. Uma polegaria. Esse caráter está fechado. Magnetinho. Faz a cara na esquerda, está na esquerda, para a direita e para a livre. Beleza, vou passar o cinto aqui. Ok, pode acionar. Bora. Você ouviu? Então, vamos lá. Liguei o abafador com a ponta Aí você faz o fone? Liguei o abafador com a ponta 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 A ponta Liguei o abafador com a ponta Liguei o abafador com a ponta Liguei o abafador com a ponta 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 A ponta